E aí fotógrafo, o cara é o fotógrafo agora, o PH, cabelo vermelho, fotógrafo, aulas de geografia com a droga do Riquinho. Onde que é a Oceania? Continuente da Oceania, é aonde? Aqui ó, aqui, oceano e guia, deixa eu te mostrar. É isso mano, o cara desse que é o treinador do time? Rapaziada, se a escola vencer o desafio hoje, ganhar do time Riquinho, o troféu será deles. E eles vão ficar com esse troféu aqui em cima, então espero que seja um jogão. É, e essa escola tem tradição hein, Arthur Bernardes aí, é uma escola que está sempre competindo, está participando do jeito, em várias modalidades. Olha só que legal, é uma escola referência aqui na cidade. PH, aonde fica a China? Agora, papai. Achei o azul velho. Quanto tempo o PH demora para achar a China? É aqui ó. Aonde? Aqui? Xingxang, tem o tempo de xing. É, eu, eu agora. O que é linha do Equador aqui? Eu sei velho. Acertou a linha que divide o mundo. Vem! Vem! Eu vou te dizer! Vem! 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. O que é o Campeão? Queremos sair com a vitória, né? Como sempre. E o nosso time joga bem. Por não tomar uma taca, né? Que boa sorte! Vamos lá, mano! Tchau. Boa noite. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, está na hora de você pegar essa camisa. Acesse o site, pega a camisa e vem jogar no meu time. Vamos lá. Vamos lá. Here we go. 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 Eu nunca peguei esses gols. 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 Eu nunca peguei esses gols.